Música Sob o comando de Flávio e Josivânia Silva, a refrigeração Centro-Oeste se consolidou no mercado por garantir sempre a excelência dos serviços prestados. Com duas lojas, é referência no Brasil em serviços autorizados, Eletrolux e certificada Top Service. Também trabalha com manutenção e instalação de eletrodomésticos, da Eletrolux e outras marcas como Consul e Brastemp. Na loja de peças, você encontra mais de 5 mil itens. Trabalhando no atacado e varejo, dispõe de peças e acessórios, sendo inclusive distribuidora Eletrolux, Brastemp, Consul e diversas outras marcas. Música Música